Devia aprender com o jardineiro. Primeiro trabalho que o encarreguei, ele fez com perfeição. Tem razão, senhor. Tem toda razão. Na verdade, tinha minhas dúvidas sobre o que ele me disse, mas ontem confirmei que tudo é verdade. 100%. Qualquer um teria elucidado. Não era tão difícil de saber que... Você está me contrariando? Não, não, senhor. É claro que não. É claro que o floricultor foi de muita utilidade. Só que eu queria dizer que... O que foi, Orestes? Pegaram ele? Pobre rei mago. Sabia que ia cair e atrás dele está o camaleão. Eu vou já pra ir. De nada, senhor. Disponha. É claro. Agora qualquer espertalhão pode virar um agente secreto. Eusébio! O que está fazendo? Como se atreve a beber em pleno horário de trabalho e dentro da inspetoria ficou maluco? Se quiserem me expulsar, me expulsem. Eles não precisam mais de mim. O seu Augusto já encontrou um excelente substituto pra mim. Você devia ter ouvido, Agatha. Como ele elogiou aquele mendigo do jardineiro safado. Ah, como ele é eficiente, como é responsável. Tudo o que ele disse era verdade. Então aproveite. Basta, Eusébio! Vamos jogar uma água nessa cara antes que alguém descubra você nesse estado. Mas eu digo uma coisa, senhorita vice-decana. Ah, eu vou me vingar do intrometido do Leônidas. E mais, eu vou lá agora mesmo. Ele vai se arrepender de ter se metido no caminho de Eusébio Cândido Portinho Gomes. Eusébio! O que vai fazer? Eusébio! 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 Pra que subiu até aqui? O que vai fazer? Não me diga que vai se jogar no vazio, não, por favor. O que deu em você? O que vai fazer, Eusébio? Não, solta esse vaso! Aquele maldito jardineiro vai sofrer um acidente. Não, Eusébio! Vai matá-lo! Oi, Leônidas! Ai, me assustou. Como é que tá, Bruno? Tudo bem? Bem. O quê? Também anda preocupado por causa das provas bem-mestrais? Ai, toda escola fala, não, as provas, as provas. É, talvez um pouco, mas, sabe, eu não vou me dar bem. Não, não, não diga isso. Você é um garoto brilhante. De verdade, sério, você tem é que repetir. Sua autoestima tem que ficar em alta. É, pois é, eu às vezes repito, mas juro que não sai, não sai bem. Ah, bom. E daí, outra vez? Está vendo alucinações? Digo, aquelas coisas que vê? Por isso anda todo encolhido, não é? Vai, me conta. Acontece é que outro dia, na biblioteca, tinha uma coisa. Alguém, não sei. Não deve ser calma. Eu preciso matá-lo, senhorita bicidecana. Não, não dá isso. Não dá isso. Larga. Ou alguém... Cuidado. Leônidas, tudo bem? Calma. O senhor está bem? Está tudo bem? Leônidas, todos sabem que quem jogou esse vaso estava com a água, está lá em cima. Você não viu nada. Não vira para olhar. Não quero que saibam que você viu eles. Mas eles tentaram te fazer mal e eu não posso ficar. Eu disse que não quero que saibam. Entendeu? Tá, entendi. Mas... Respira. Fique calmo. Eusébio! Ele viu aquele menino Drácula que diz ver fantasmas. Não demitir você ou botar na cadeia, o que é pior. Eu pedi que não jogasse. Gente, já terminou o intervalo. Por favor, para as suas salas. Valentina, você lê o livro de senhas que eu peguei na biblioteca? Não, claro que não. Por quê? Um acidente! Um acidente! O que houve com o Rafa? O que foi? Fala o que aconteceu. Caiu alguma coisa na cabeça dos meus dinheiros. Leônidas, não se preocupe. Suspeito. Eu sei. Estou torcendo, sabia? É muito chato. É muito chato essa sorte. Que coisa maluca a pessoa estar super tranquila e de repente cair um negócio na cabeça e quase morrer. Logo com o pobre do Leônidas, o que tinha que acontecer? E olha que nesse colégio tem vários candidatos que mereciam um susto. Hum, pois é. E aí, como foi na prova? Eu não tenho nem ideia. Bom, mas é muito estranho que um vaso voasse dessa maneira a tantos metros. Não acham? Claro, estranho sim, mas impossível não, seu Augusto. Tentava muito quando aconteceu. Ah, é? Teria que ser um furacão, um tornado para balançar um vaso e arremessá-lo a tamanha distância, não é? Como isso é impossível, alguém jogou. O senhor está totalmente corretto, senhor. É. Vai ser muito complicado descobrir o que aconteceu. E você, Bruno, que estava lá embaixo com o jardineiro quando aconteceu. Vi alguma coisa? Não, senhor, eu não vi nada. Ô, Bruno, você está completamente seguro? Já que não, tio, nada. Sim, sim, estou sim. Estranho, não é?